Fala rapaziada, vídeo novo e antes de começar eu tenho uma novidade sensacional pra vocês Essa turma agora do mês de junho, do da Garajal aos Palcos Nós conseguimos um parcelamento via boleto Então se você estava esperando a oportunidade pra poder estudar violão sertanejo comigo Chegou a hora E lembrando que os 100 primeiros matriculados vão concorrer a esse violão aqui O modelo PD14 da 91 Guitars, o violão com tampo sólido, pré-fichma E vai ser esse modelo aqui mesmo que tá comigo, tá? Então isso é bem legal também E as vagas já estão chegando no seu final aí Já estamos com mais de 80% das vagas preenchidas Então corre que ainda dá tempo de você estudar comigo Bora pro vídeo Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que eu tô tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo fora do mundo Com menos um casal Com menos um casal Com menos um casal Vou indo embora com a minha ficha Me batir Saudade de cabeça é vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim De tirar do ovo desse poço Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que eu tô feliz, você também A gente tá enganando que eu tô tudo fora do normal Eu vou sofrer, mas não vou recair Pra te tirar do ovo desse poço Pra te tirar do ovo desse poço Eu não tô feliz, você também Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do ovo desse poço Eu não tô feliz, você também Eu não tô feliz, você também